E uma outra doença que também preocupa e, aliás, tem gerado um aumento de mortes no Brasil, é a tuberculose. 7 horas 11 minutos, eu quero sair aqui no telão da notícia, você vai acompanhar junto comigo, porque realmente são coisas muito preocupantes na área da saúde e você acompanha aqui no telão da notícia a informação. Mal silencioso volta a assombrar o Brasil. Depois de anos em queda, os casos de tuberculose estão novamente em alta. O último boletim do Ministério da Saúde mostrou que 5.072 brasileiros morreram por causa da doença em 2021, o que significa 14 mortes por dia. Um dos motivos foi a pandemia, que fez muitas pessoas não procurarem atendimento ou abandonarem o tratamento. No decorrer da pandemia de covid-19, esses números acabaram sendo substancialmente diminuídos por conta da dificuldade do acesso, todo o deslocamento das equipes de saúde no enfrentamento da covid. E também se explica o aumento do número de abandonos nesse período, os pacientes deixaram de ter o acompanhamento devido e acabou tendo o agravamento dessa situação dele reingressar no sistema único de saúde, como um caso de reingresso após abandono. É preciso ficar atento aos principais sinais da tuberculose, como tosse seca, emagrecimento, cansaço, febre baixa durante a noite e, num estágio mais avançado, tosse com sangue. O importante é buscar atendimento médico o mais rápido possível. A tuberculose é uma doença curável, que quem tiver esses sintomas deve buscar o diagnóstico, né, ali próximo da sua residência e perseverar e terminar o tratamento. Isso é o mais importante, porque é um ato de amor até com as pessoas que estão ao redor. A tuberculose é uma doença silenciosa e muito perigosa, mas se for diagnosticada a tempo, as chances de cura são de praticamente 100%. Para isso, basta procurar qualquer unidade básica de saúde e seguir o tratamento até o fim. Este trabalhador contraiu tuberculose, mas fez o tratamento completo e hoje está curado. Me sinto mais animado, disposto a trabalhar. Até agora não está me dando um tonteiro, não está me dando nada. Estou mais animado, estou preparado para serviço. Através desse exame eu comecei a me tratar. Até o fim, determinado do fim, de eu estar de boa, bom mesmo, preparado para trabalhar. É muito importante que o tratamento seja feito até o final. É muito importante que a população seja informada disso. Que o tratamento precisa ser continuado até o final. Para que realmente ela possa estar curada e não estar transmitindo para outras pessoas.